E aí Como assim? Três Acho que eu saí Eu saí do coisa Peraí Não sim, me saiu E o... O Cico tá sozinho? Eu Três Dois Pera O que? É Vai, bora Três Dois Um Vai Vai Ah, entendi Ah, mas eu não peguei a velocidade, velho Olha, eu tô lá atrás Não, porque eles têm que seguir a gente, hein Ai, passa por cima, velho Ah, Sáfora, a gente pegou Tem que passar É, ó Por que você saiu no 220 ou eu saí devagar, cara? Não sei Eu não sou ligeiro, menos eu Peraí, eu não sou ligeiro, menos eu Cara, eu vou levar o turno até lá embaixo e o follow, cara Eu tenho meu follow, eu sou foda Nossa, eu tenho um bag aqui Obrigado, que... Cara, não, tá subindo meu avançado Agora que subiu Um, dois, três Não parou Eu tive... Eu fiquei... O Estevam já tá muito lá na frente É, eu tenho... O R não deu certo, velho É, não adianta O follow aqui não dá certo Agora, Sáfora, tô refrejando com o time aí Vamos ver se o fogão não consegue levar Peraí que agora Estevam, vai Estevam Você tem que ganhar, cara Vai, Fala Vai, 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 vai Vai, a família Tá, porra, eu passei direto Réiêêêêêêêêêêe Olha, eu passei direto Puro... Cheguei! Ganhou, Estevam! Aeeeee! O que você está me guiando aqui? Nossa!